Música Direto aqui da Bicho Mania Hoje nós estamos com a doutora Gabriela Que é quiropraxista Fisioterapeuta Acupuntura Trabalho com acupuntura E aplicação de ozônio Ela já esteve aqui no programa E hoje nós vamos falar sobre aplicação de ozônio Nos nossos animaizinhos Doutora Gabriela É incrível o que o ozônio pode fazer Por um animal, não é? Eu já vi vários vídeos assim Impressionantes de animais que não caminhavam Não é? E que depois de umas 10, 15 aplicações de ozônio Estão correndo Sim, sim Na verdade o ozônio ele vai ajudar São moléculas de oxigênio Três moléculas de oxigênio Que existem várias formas de aplicação dele Na forma de um gás Ele é um gás, né? Que a gente pode aplicar intrarretal A gente pode aplicar endovenoso Quando tu associa ao sangue, né? Nunca você vai aplicar o gás sozinho Tu vai oxigenar o sangue, né? E vai fazer a aplicação do sangue oxigenado com ozônio E aí vai aplicar no paciente Aqui no Rio Grande do Sul são pouquíssimos Eu acho que veterinários não tem... Tem São muito poucos Nós temos alguns colegas que já trabalham com ozônio Com ozônio de terapia E fazendo um excelente trabalho também Eu não sou única aqui no estado Mas nós temos... Mas é uma das poucas Mais uma das poucas, eu acho Mais uma das... Com certeza E o ozônio pode ser indicado pra quê? Então o ozônio depende Do quais patologias que eu vou trabalhar Então a gente pode trabalhar com casos de ortopedia Então pacientes com artrose, com artrite Com hérnia de disco É fantástico pra hérnia de disco Ele faz a evolução da hérnia Tu pode utilizar pra paciente renal A sangue dele pra renal Pra paciente oncológico Isso é muito importante salientar Assim que o ozônio Ele vai ajudar a fazer com que o câncer Ele não se... Ele não aumente de tamanho Sim Em alguns casos Tu vai ter a reação Então se tu pega no estado bem inicial Tu... Depende... Aí é que tá Depende do tipo de tumor Tá? Então assim Isso é bem importante salientar Por que que acontece? A célula cancerígena Ela trabalha em baixa oxigenação E o que eu tô fazendo com o ozônio? Eu tô oxigenando pra paciente Existem células cancerígenas Que são muito agressivas Então nem sempre Tu vai conseguir um efeito igual Em todas as células cancerígenas Entendeu? Então assim A gente consegue resultado bacana Tu usa... Existem técnicas de aplicação intrarretal Aplicação local Com gás Em local onde tem o câncer E também pra isso A gente precisa saber Qual é o tipo de câncer E só uma pergunta doutora Daí larga o tratamento convencional Ou faz junto Com o tratamento convencional? Você trabalha junto É isso que é bacana Na parte da reabilitação veterinária Entendeu? Você trabalha em parceria Com o clínico geral Claro E isso a gente chama Isso de medicina integrativa Na qual tu tá integrando Vários profissionais Fazendo um atendimento multidisciplinar Então isso tá se tornando Cada vez mais forte Dentro da veterinária Vários colegas Trabalhando em parceria E aqui a gente faz isso muito bem Não, a Bicho Mania Arrasa sempre E traz sempre novidades Aqui pra sua clínica veterinária Que isso é muito importante Pra nós A gente que tem Esses bichinhos Que são como filhos Não é, doutora? Com seu filho A gente quer sempre dar o melhor E aqui a Bicho Mania Sempre traz o melhor Com os melhores profissionais A Bicho Mania Fica na Dom Pedro II Quase esquina Com a Cristóvão Colombo Tem estacionamento Fica aberta 24 horas Assim é uma maravilha Porque feriados Madrugada Sempre pode ter alguma intercorrência A gente tem a Bicho Mania Pra apelar Semana que vem A gente volta direto daqui